Mototax ta tipo iFood, trazendo a janta aqui em casa Foda-se, só quero achucar safada Lobertão do Mototax, brota lá na 17 Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete Os caras já tão irritados, cada dia na minha porta Com uma puta diferente, cada um a mais gostosa Lobertão do Mototax, brota lá na 17 Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete É porra, filha da bete, lembra da bete? A bete lá da 17 Aquela que o Kevin Coriante que faz um boquete É a tempo Mototax, tá tipo iFood, trazendo a janta aqui em casa Foda-se, só quero achucar safada Foda-se, só quero achucar safada Lobertão do Mototax, brota lá na 17 Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete Os caras já tão irritados, cada dia na minha porta Com uma puta diferente, cada um a mais gostosa Alô, Betão do Mototax, brota lá na 17 Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete Trondão, ó, ó, trondondão, trondão, ô Que cara tá maluco? Mototax, tá tipo iFood, trazendo a janta aqui em casa Foda-se, só quero achucar safada Foda-se, só quero achucar safada Lobertão do Mototax, brota lá na 17 Traz a brona, a mandinha, a betinha, filha da bete